Aqui ó, como vocês podem ver, gira e dá negócio. Você pode puxar aqui ó, estender bastante, deixa eu colocar mais curta. Até saiu o negócio, deixa eu ver se já saiu, ainda tem tudo isso. Aqui, levanta ele, desce, e aqui vira ele para os dois lados, isso eu botei também, ir para um lado, para o outro, tudo faz. Esse daqui também é bem legal. Tchau. Tchau. Tchau.